A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria! Continuamos com essa série sensacional, no livro de Salmos. Deus é guarda fiel do seu povo. Continuamos estudando, meus amados queridos irmãos. Chegamos ao Salmo 121. Que maravilha! O Salmo 121 é lindíssimo, não é, irmãos? Olha que pergunta tremenda. E levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Às vezes estamos assim, olhando e tentando entender, tentando ver o livramento. Mas a fé, meus irmãos, não é viver por vista. A fé não tem a ver com como Deus fará, quando Deus fará. Mas sim, que Ele já fez na cruz do Calvário. E que Ele está conosco, nos guiando em triunfo sempre, em Cristo. Por isso buscar o reino de Deus, sua justiça e a grande sabedoria. Sabe, meus irmãos, sonda-nos a Deus e nos dá um coração temente. Um coração que realmente busca o Senhor. Olha só o apuro aqui, o momento da aflição. O salmista pergunta para o Senhor, no meio da aflição, Ele diz, Leva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí Ele responde assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Paz, missionário Isilda, Inês. Amados, muito bom essa resposta aqui. Da onde me virá o socorro? Do norte, do sul, do leste, do oeste? O meu socorro vem do Senhor. É dele que vem o livramento, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Se você não fez ainda, diga, Jesus, venha morar no meu coração. Eu te entrego o meu coração, te recebo como o único e suficiente Salvador. Ele vai te ajudar de dentro para fora. Primeiro Ele vai te ajudar a crer. Depois Ele vai confirmar a sua fé. Olha só aqui, ó. E levo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Tosquenejar é cochilar. Deus está 24 horas com os olhos de amor sobre a sua vida. Amém? Eis que não toscanejará nem dormirá o quarto de Israel. Você crê que Deus está cuidando de você enquanto você dorme? Tudo que você entrega na mão dEle, você confia? Maravilhoso isso, né, irmãos? Deus é guarda fiel do seu povo. Aquele que nos protege, aquele que nos guarda, Deus é proteção, Deus é nutrição. O sangue nos protege, o Espírito Santo nos faz crescer e avançar. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aí ele fala, o sol não te molestará de dia. Meus irmãos, esses dias que estamos passando, o sol está mais quente, parece, né? Mas Deus não deixará você ter câncer de pele. Deus não deixará você morrer de desentradação. Deus te refrigerará. Te dá o refrigério, né? Refrigerará. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Então, no escondrige do Altíssimo, debaixo do sangue de Jesus. Protegido com promessas de vitória. Protegido, seguro pelo sangue, o inimigo não pode tocar. E com promessas de vitória no Espírito. Esse salmo é lindíssimo, meus irmãos. Que as bênçãos desse salmo venham sobre a sua vida. Sobre a sua família. Esse salmo é tão profundo, meus irmãos. A meditação nele, que palavras maravilhosas. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma, teus sentimentos, da ansiedade, da preocupação, do pecado, dos vícios. Tá bom? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele está falando que o Senhor será contigo em todo o trajeto. Se você andar com Ele, ele ainda com você, no temor do Senhor. Ele enviará anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Ele te guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Nunca vai se desamparar. Nunca vai virar as costas para você. Nunca vai se esquecer de você. Que salmo maravilhoso, que salmo lindo. Salmo precioso, meus irmãos. Profético para a sua vida nessa madrugada. Você que está ouvindo agora ao vivo ou no gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você for ouvir. Enquanto está se aproximando da palavra, a cura de Deus está se aproximando na sua vida. A chegar e diz a Deus, Ele se enxergará a você. Crê que nós podemos arrancar agora este mal que está na sua vida, na sua casa. E podemos profetizar que Deus vai acrescentar saúde, provisão, doze cestos cheios, salvação na sua família. Dons, graças e unção. Deus é aquele que acrescenta o que é bom. Certamente que a misericórdia, a bondade do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida. Ele é aquele que retira o mal. Que te protege, que queima com fogo. Que põe fogo na nossa oração, que põe autoridade. É, na nossa voz. Eu uno a minha fé com a sua e profetizo. Que as bênçãos de se salva sejam sobre a sua vida, que crê, que confia. É muito bom investir tempo meditando na palavra de Deus. É muito bom. Deus te abençoe, Deus te guarde, meu irmão. O guarda fiel de Israel te guarda. Deus te proteja, te fortaleça. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus Cristo.